Márcia percebeu que o comportamento da filha de 12 anos havia mudado radicalmente. No carnaval ela passou quase 15 dias desaparecida e a gente procurando sem ter notícia. Então ela ficou uma menina muito rebelde, a vida dela está totalmente transformada, a menina não tem mais aquele ânimo de viver. Tem hora que a gente conversa com ela, mas tem hora que ela parece que surta, sai de si. Ficou perturbada a menina devido ao que aconteceu. Com medo, Márcia não mostra o rosto. Procurou a polícia depois de ouvir da própria filha de iniciais ENRS que teria sido violentada, segundo a mãe, depois de sair da escola onde estudava, ao lado da companhia de polícia montada. Além de matricular a filha em uma escola pública, os pais decidiram colocá-la no Pelotão Mirim, que funciona aqui, onde fica a cavalaria da polícia militar. E de acordo com a denúncia feita pelos pais, foi justamente nesse local que a menor conheceu os militares, com quem supostamente manteve relações sexuais. De acordo com o pai, a filha teria bebido na companhia dos acusados. Depois, teria sido levada para um motel. A minha indignação é porque a gente coloca as filhas da gente num projeto desse, para tirar de maus companhias, uma ocupação. E, no entanto, eu joguei minha filha na cova dos leões. As denúncias geraram investigações administrativas contra um bombeiro e um policial militar. O policial foi removido da cavalaria. Está lotado agora no comando geral. O suposto envolvimento no caso ainda não foi comprovado. As investigações estão a cargo da corregidoria. Nós mandamos instaurar um procedimento administrativo, que esse procedimento está sendo feito para um oficial superior da polícia militar, e está em fase de conclusão. Se concluir por crime militar, aí seria mandado para a justiça militar, para a nona vara criminal, se concluir por crime comum, vai ser mandado ou enviado para a justiça comum. E, se concluindo que os fatos têm veracidade, de uma forma ou de outra, nós mandaremos fazer um outro procedimento administrativo, que pode ser até mesmo o conselho de justificação. O conselho de justificação é feito justamente para apurar as condições de um oficial de permanecer ou não nos quadros da polícia militar. No corpo de bombeiros, ninguém se pronuncia desde que o caso foi para a justiça. Os pais da menor aguardam a conclusão do caso. O meu desejo agora como pai é que seja feita a justiça. Eu queria que a justiça do Piauí tomasse de conta que o governador visse esse caso com os olhos, como se fosse filha dele, porque é muito triste para mim, como mãe, eu sofro muito mais. A justiça do Piauí tomasse de conta que a justiça é feita a justiça.